De 4 a 12 de setembro acontece a 44ª edição da Expo Inter. Acompanhe a cobertura completa do maior evento agropecuário da América Latina, aqui no SBT. Expo Inter. Oferecimento Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Democracia ativa e interativa. E Senar Rio Grande do Sul. Vamos juntos pelo seu crescimento. Voltamos ao vivo com a 2ª edição para todo o nosso Rio Grande. Olha, já de imediato a gente volta a falar sobre os atos neste 7 de setembro. Agora com informações sobre as manifestações em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Ao vivo com a Gabi Leirina das ruas da capital gaúcha. E aí, Gabi? Que história em Porto Alegre, né, chamada? Pois é, vamos direto falar sobre São Paulo, então. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo estima que cerca de 125 mil pessoas participaram de um ato pró-Bolsonaro a favor do governo federal, que aconteceu na Avenida Paulista. Pois é. E aí é o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro foi para São Paulo e fez um discurso que iniciou por volta das 3 horas e 45 minutos. Foram 17 minutos de discurso e os pontos altos do discurso foram. Ele voltou a criticar a atuação dos governadores na pandemia. Depois afirmou que acredita na democracia. Também mandou um recado para o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, que tem mandado prender os apoiadores do presidente. E o presidente do Tribunal Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, também foi atacado por Bolsonaro. Voltou a afirmar o que já tinha dito em outras vezes, que só sai do cargo da presidência morto. Já o ato contra Bolsonaro aconteceu em outro ponto, no Vale do Anhangabaú, que fica distante, cerca de 4 quilômetros da Avenida Paulista. Nós também temos informações sobre o Rio de Janeiro. Por lá, o ato pró-Bolsonaro aconteceu na Orla de Copacabana, que em alguns pontos chegou a tomar conta da Avenida Atlântica. O protesto foi contra o uso de máscaras e a aplicação de vacinas. E já o contrário, o ato contra Bolsonaro, ocorreu na região central da capital. Está certo, Gabi. Obrigado pelas informações, minha amiga. E olha, mais informações sobre o dia de manifestações democráticas no nosso país, no SBT Brasil. Na sequência, a todos uma ótima noite. Amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau. Associadas. Aqui você tem amigos.